Música Música Resoluções Servem para regular matérias de interesse interno e externo da respectiva casa Também chamados de atos normativos O que eu quero dizer é regular situações de caráter interno Digamos que os senadores de uma nova legislatura precisam escolher seus gabinetes Precisam escolher apartamentos funcionais em Brasília Precisam escolher determinadas prerrogativas que eles possuem dentro da casa legislativa que vão atuar Para isso eu preciso de uma regulamentação Uma resolução pode regulamentar toda a formalidade de escolha E garantir aos senadores que escolham no momento certo, de forma adequada O apartamento, o gabinete e por aí vai As resoluções são extremamente importantes para a organização interna E muitas vezes externa do trabalho Tanto do Senado como da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional Ainda emendas constitucionais como atos exclusivos Por uma razão simples O projeto de emenda constitucional, por muitos chamados de PEC, vulgarmente chamado de PEC Projeto de Emenda Constitucional Ele pode ser apresentado pelo Presidente da República Ou pelas Assembleias Legislativas do país Nesse momento há uma pequena participação do Presidente da República Mas todo o restante do trâmite, análise, votação, estudo, discussão sobre a proposta de emenda constitucional É feita aí exclusivamente pelo Congresso Nacional Sem participação do Presidente da República, exceto a iniciativa Ou seja, a apresentação do projeto de emenda constitucional Esses são atos de atuação exclusiva do Congresso Nacional Vamos falar de um assunto agora muito importante Estatuto do Congressista Primeira vez que eu ouvi essa expressão até arrepiei Eu pensei, nossa, já tem que estudar direito constitucional A Constituição inteira, ainda agora me veio esse tal de Estatuto do Congressista O que é isso? Pra minha alegria, o Estatuto do Congressista na Constituição da República Se resume ao artigo 53 Acredito que pra tua alegria também Pra que serve esse Estatuto do Congressista? O que é o Estatuto do Congressista? Vejam só Quando nós falamos em Estatuto do Congressista Nós estamos falando de imunidade parlamentar A imunidade parlamentar é um assunto muito questionado em prova Principalmente nas provas em que se pede apenas a estrutura do Legislativo Federal E nesse ponto é muito importante que você conheça um pouquinho mais sobre a imunidade Que os parlamentares federais e estaduais e, em parte, os municipais também possuem Também os parlamentares do Distrito Federal Vamos analisar? Olha só Regras de proteção do legislador Agora a gente vai falar sobre imunidade formal e imunidade material Imunidade formal eu vou lembrar de processo Imunidade material eu vou lembrar de crime ou ilegalidade civis Ok? Tudo bem? Então vamos lá Quando eu falar de regras de proteção ao legislador Lembre de imunidade Imunidade formal eu lembro de processo Imunidade material eu vou lembrar de crime praticado pelo parlamentar Ou algum ato ilícito civil também praticado pelo parlamentar Vejam só Por que os parlamentares são dotados de imunidades? Qual é a razão de um parlamentar não responder por crime E não responder por uma ilegalidade civil qualquer? Qual é a razão de existir essa imunidade? Proteção da atuação legislativa Isso não é um favor Isso não é um benefício Isso não é absurdo como muita gente pensa que é O legislador ele é dotado dessa proteção Desse escudo Desse escudo Para proteger o seu próprio mandato E garantir o exercício livre da sua legislatura É bonito, poético, profundo Mas muitas vezes é pessimamente utilizada Porque alguns parlamentares são pessoas com caráter duvidoso E aí acabam que utilizam uma imunidade parlamentar Para produzir atividades ruins Vejam só Essa garantia da imunidade Tanto a formal como a material É o que autoriza um senador Ou um deputado federal, por exemplo Falar o seguinte O presidente da república é corrupto O presidente da república desvia dinheiro O seu ministro de estado está vendendo as licitações do governo federal Por que um deputado pode falar isso E um senador pode falar isso? Porque eles são acobertados pela imunidade material Agora vai lá o Rodrigo falar que Um senador é corrupto Que um deputado é corrupto Que um presidente da república é corrupto Eu vou preso É isso que vai acontecer Por quê? Porque eu não tenho imunidade material Muito menos a formal Deputados e senadores têm Por que isso? Porque eles têm que defender o interesse social E defender o interesse da sociedade Deputado federal Ele é representante do povo Ao passo que o senador Ele é representante de um estado E eles têm que defender a população que votou neles Os votos que atribuíram a cada um desses cargos Poderes para trabalhar Em prol da sociedade É esse o papel do legislador O legislador tem que legislar aquilo que a sociedade quer E o que é que a sociedade quer hoje? Pagar combustível alto Pagar energia elétrica alta É, por quê? Porque a gente criou um sistema tributário Extremamente oneroso Porque nós queremos Se a gente não quisesse o deputado e o senador não fariam isso Ih, Rodrigo, o que você bebeu antes de dar aula hoje? Nada Está lá na Constituição Artigo 1º, parágrafo único Os legisladores são representantes do povo brasileiro O que é o representante? O que é aquele que exerce um mandato Senão a pessoa que faz a vontade de quem deu poderes para exercer o mandato É exatamente isso Mandato é dar poderes para um terceiro Falar em teu nome Falar no teu interesse Se você paga telefone Internet banda larga muito cara É porque você é assim que é Se você não quiser Você vai avisar o teu parlamentar e vai dizer o seguinte Olha, eu não quero tributação pesada na internet Eu não quero tributação pesada no combustível Eu não quero tributação pesada na educação, por exemplo Por que isso? Porque ele tem que corresponder aos teus interesses Deputados e senadores têm que fazer isso Mas eles só poderão exercer o trabalho dessa forma se forem dotados de imunidade parlamentar A imunidade, portanto, é como um casco de tartaruga Exatamente um casco de tartaruga O parlamentar em si é frágil Mas com esse manto, com esse casco de tartaruga Ó, nem jacaré consegue engolir a tartaruga Porque aquele casco é muito duro A imunidade parlamentar é a mesma coisa Protege o parlamentar a ponto de não deixá-lo ser perseguido, por exemplo Volto ao exemplo Um deputado federal diz que o ministro da saúde desviou verbas públicas O papel do deputado é fazer isso Levar ao conhecimento de outras pessoas um fato que lhe chegou Inclusive com um grau de corrupção elevado como esse Ele pode falar Mas imagine se ele não tivesse a imunidade material Você acha que o deputado ia falar Sabendo que no outro dia seria processado por algum crime Ou responderia por uma indenização É lógico que eles não falariam Então, a imunidade, seja ela formal ou material É uma garantia do exercício Ou melhor, é uma garantia da liberdade de exercício Do mandato de um parlamentar federal Parlamentar estadual também tem? Também tem Parlamentar municipal também tem? Cuidado Parlamentar municipal tem apenas imunidade material Do que eu estou falando? Vereadores Vereadores são dotados apenas de imunidade material Eles não respondem por crime ou Civilmente, ok? Deputados estaduais Senadores e deputados federais E os legisladores do Distrito Federal Estes são dotados das duas imunidades Rodrigo, quer dizer então que um deputado federal Pode traficar entorpecentes e ele não responde pelo crime? Calma lá Calma que essa imunidade não é gigante dessa forma, né? Essa imunidade é garantida ao deputado e ao senador Apenas para palavras, opiniões e voto Olha lá A imunidade formal e a imunidade material prevista na Constituição da República para os legisladores Ela está vinculada ao exercício da atividade parlamentar Traficar entorpecentes é atividade de parlamentar? É lógico que não é, né? É lógico que não é Senão o Fernandinho Beramari ia ser o presidente do Congresso Nacional Veja só Isso aqui está vinculado ao exercício da atividade parlamentar Então, qual é o exercício da atividade parlamentar? Falar Parlar Parlamentar Parlar Falar em nome do povo Agir com a palavra em nome do povo Ou em nome do Estado, que ele representa Para isso, é necessária a imunidade formal e material Mas agora, digamos que um parlamentar federal Ou um estadual Ou um municipal Comece a sair com uma menininha de 13 anos de idade Cadeia para ele Sem conversa, cadeia Não tem imunidade que libera o cara Por quê? Porque isso não é atividade de parlamentar Ok? Então, cuidado A imunidade material para crime não é para qualquer crime É para atividade Crimes ligados à atividade do parlamentar Se ele falar que alguém é corrupto Se ele denunciar alguém por Por desvio de verba pública Por algum esquema de corrupção Por algum mensalão desses que existiram por aí Hoje não existe mais isso no Brasil, né? O Brasil acabou com isso Então, aí ele possui imunidade material Agora, para outros crimes Passar cheque sem fundo, né? Vender um negócio e não entregar Aí não tem imunidade nenhuma Ele vai responder Como qualquer outro cidadão brasileiro Sujeito à responsabilidade civil e criminal Ok? Outra coisa importante Segundo o Supremo Tribunal Federal A imunidade parlamentar Ela não é renunciável Ela é irrenunciável O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Eu sou deputado federal Se eu pratico um crime Eu vou responder perante o Supremo Tribunal Federal Mas eu, deputado federal Sei muito bem Que se eu for responder perante o Supremo Tribunal Federal A pena lá A mão daquela galera que cuida dos processos É mais pesada E eu não tenho acesso Dificilmente eu vou conseguir corromper Um ministro do Supremo Tribunal Federal Resumindo Ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal Não é bom negócio Para aquele parlamentar corrupto Para aquele parlamentar que é torto Ele anda de forma errada Ele prefere ser julgado por um juiz Lá da cidadezinha do interior do estado dele Que de repente ele é amigo Que talvez ele possa negociar É difícil isso acontecer Mas ainda existem em alguns locais do Brasil Alguns juízes que são mais flexíveis Digamos assim Vejam só Muitos deputados Crentes nessa cultura da corrupção Podem falar o seguinte Renuncio à minha imunidade processual E renuncio à minha imunidade material Para ser julgado lá pelo juiz Da casa do chapéu Lá a mil quilômetros de distância Da capital do Mato Grosso Pode acontecer isso Para quê? Porque ele sabe que lá Ele tem amizade com o juiz Eles são amigos desde infantes E de repente ele consegue Uma aliviada O crime é grave Mas depois o juiz alivi E manda ele pagar cesta básica Pode ser feito isso? Não O Supremo Tribunal Federal já falou Que não há renúncia da imunidade Você vai responder perante o Supremo E vai ter os benefícios Os rigores Que estão vinculados à imunidade E outra A imunidade não se estende ao suplente Você sabe que senador possui suplente E deputado possui suplente Ah Rodrigo, estou sabendo dessa história Não, o que é isso aí? Suplente Meu amigão Olha para a sua namorada Ou então para aquela menina Que você acha linda Que você morre de amores por ela Que você está estudando Para poder ter um bom emprego Para poder namorar Passear e viajar com ela Olha para ela O que ela tem nas orelhas? Brincos, né? Acessórios Que acabam embelezando a moça, né? Veja só Suplente é isso Suplente é um brinco, tá? É um brinco O senador quando é eleito Ele leva dois brincos Ele leva um suplente aqui E outro suplente aqui Para que serve isso, Rodrigo? Esse suplente Quando o senador sai do cargo Por alguma razão qualquer Um dos suplentes assume o cargo Esse cargo de suplente é uma maravilha O cara quase não trabalha na eleição Não gasta dinheiro nenhum O senador é chamado para ser ministro de estado, por exemplo E o suplente assume o cargo de senador Isso é uma maravilha, né? Rodrigo, deputado federal, estadual Também tem suplente? Tem Todos os legisladores têm suplentes Só que vejam só O suplente do senador São dois indicados no momento da eleição O do deputado é diferente O suplente do deputado Ele já faz parte de uma lista Vinculada ao partido Que é, entre aspas Dono daquela vaga Caso o deputado saia Seja da Câmara dos Deputados Federais Seja da Assembleia Legislativa Olha a lista para ver quem é o deputado que está na vez O suplente de deputado não está vinculado àquele deputado eleito Ele está numa lista É diferente O do senador não O senador saiu Todo mundo já sabe que é o suplente do senador que assume Ele foi eleito junto com o senador Ok? A imunidade não se estende ao suplente Por quê? Porque o suplente não está no exercício Ué, Rodrigo, mas então ele nunca vai ter imunidade? Alto lá Cuidado com esse raciocínio Veja só O suplente não trabalha Quem trabalha é o senador Quem trabalha é o deputado Deputado não é suplente Suplente não é deputado Então olha aqui Se o suplente assumir Ele deixou de ser suplente Passa a ser senador e passa a ser deputado Quem é que tem imunidade? Senador e deputado Está tranquilo, né? Suplente não tem Então o suplente não vai ter imunidade Rodrigo, mas ele virou deputado Então ele não é mais suplente Ele é deputado Ele virou senador Ele não é mais suplente Ele é deputado Suplente não tem imunidade Quem tem é senador e deputado Ok? Tranquilo? Então ele é deputado Não tem imunidade Obrigado.